Música Muito bem senhoras e senhores, então estamos aqui na Águia Alto Mecânico de Sinopro, Mato Grosso e vamos aqui em parceria com a voz e com a distribuidora Milano falar uma palestra técnica sobre freios para vocês. O sistema de freio é conforto por alguns componentes, a gente começa com o pedal de freio, um componente que é o único, a única ligação entre o motorista e o freio é o pedal, você pisou aquele pedal ali ao lado do acelerador, e a gente aprende a dirigir que você tem o pé, sempre o pé direito com o acelerador e o freio, tem que ser sempre esse pé, porque você não pode apertar o freio e o acelerador mesmo, por isso que o comando quando você dirige o veículo é com o mesmo pé, tanto para frear como para acelerar. um veículo automático você só usa o pé direito para dirigir, acelerando ou freando. Quando você pisa no pedal, o veículo possui um reservatório de óleo em cima dessa peça aqui ó, a voz fornece, que chama-se cilindro mestre de freio. Aqui em cima tem um reservatório de óleo, de fluido de freio. Quando você pisa no pedal, você exerce uma força mecânica através do pedal de freio. O pedal de freio está aqui, ele está preso no assoalho do veículo ali na frente do volta-fogo e ele tem uma haste. Essa haste faz um movimento de alavanca, de pêndulo assim. Quando você pressiona esse cilindro mestre, o fluido que está aqui exerce uma força hidráulica e pelo princípio de Pascal, qual que é o princípio de Pascal? A quantidade do fluido, se você exerce uma função, se você tiver um diâmetro de 10 milímetros aqui e na saída for de 50 milímetros, a força exercida nos 10 milímetros, ela vai exercer nos 50. Não importa o tamanho do fluido, pode ser menor aqui e maior aqui. Se você pressionou aqui, ele comprime. Quando o sistema de freio foi elaborado, o fluido passava aqui dentro dessa peça, esses êmbolos, um êmbolo de borracha, tem uma mola aqui e êmbolos aqui. Você pressiona, ele comprime o fluido de freio e pela tubulação ele alcança as pinças de freio. A pinça de freio é essa peça que, antes de chegar na pinça de freio, a força humana, ela não teria capacidade, humanamente falando, é muito difícil separar um veículo de uma tonelada e meia, duas toneladas, dependendo do pôr do veículo. Para isso, foi desenvolvida esta peça. Ela se chama servo freio ou hidrováculo. O cilindro mestre, o pedal do freio está preso neste lado aqui, ele fica preso na toalha do veículo, preso no meio da aço do pedal e você faz assim, esse pedal pressiona, aqui dentro existe uma câmera de vácuo, ela recebe vácuo por esta válvula, todo o veículo possui bomba de vácuo, umas bombas de vácuo são acopladas no alternador, outras bombas de vácuo são itens acessórios para determinados motores, depende do projeto do motor, mas tem que ter a bomba de vácuo. E esse vácuo também, além de servir para freiar, ele serve para determinados outros comandos do veículo. Avanço, determinado de vácuo por quatro, algumas utilizam esse vácuo para acionar o vácuo por quatro, determinadas funções. O cilindro mestre, por sua vez, está conectado aqui, nessa posição aqui. Você pisou o freio deste lado, essa peça recebe o comando, o hidrováculo, ele multiplica a força do pedal do freio. Ele é o multiplicador de força do pedal do freio. Você pisou ele multiplica. É por isso que muitas vezes quando o carro está desligado, você vai frear e o freio está duro. Seria mais ou menos aquele esforço que você tem que fazer com o freio, com o carro desligado para parar. Essa peça proporciona um maior poder de frenagem. Quando o freio é acionado, quando o freio é acionado, ele chega na roda. Ele chega aqui na roda. Essa peça aqui é uma pinça de freio. Ao receber, se você não estiver mais perto, como estão vendo aí, pode chegar aqui. Quem estiver mais perto aqui está na liberdade. Essa pinça de freio, ela possui também êmbolos que a gente chama de pistão de freio. Quando você pisa no pedal, pela tubulação, desce o fluido de freio, ele vem na pastilha e pressiona contra o disco. Ele pega a pastilha, toda pinça de freio, ela possui duas compartilhas em cada lado. O disco está aqui no meio, você pisou no fluido de freio, a pastilha faz isso aqui. Ela morde, ela comprime o disco. A gente chama de poder de frenagem, a gente fala da mordedura da pastilha. Ela morde a pastilha. Aqui, nós temos os modelos mais básicos de pinça que existem no mercado. Essa camionete aqui, é a famosa pastilha fixa. Ela possui quatro pistões. Toda pastilha fixa, geralmente, possui mais de um pistão de freio. A pinça deslizante, que é essa aqui, possui um pistão só, embora de maior diâmetro. O pistão está nesse alojamento aqui. Esse pistão aqui na minha mão, é aquela permanente. Olha o diâmetro dele e o diâmetro desse aqui. Então, a área de atuação do fluido, como a gente falou, Pascal, quando a situação tem só um pistão, o diâmetro é maior. Ali tem quatro pistões, o diâmetro é menor. Por que que ela é deslizante? Daquele sistema ali, somente os pistões, eles abrem e fecham. Somente os pistões. Nessa pinça, não tem pistão desse lado. Aí quando você pisa no freio, pelo conduíte aqui, todo esse cavalete aqui, ele se movimenta. É que todos os cavaletes se movimentam, por isso que ele desliza. É por isso que essa pinça chama-se deslizante. E aquela ali é a pista fixa. Aí você deve estar se perguntando agora, mas Tertão, quando você pisa no freio, por que que a partilha não fica presa no disco? Alguém arrisca a resposta, valendo o boné. A das bolas, graças? Hã? A das bolas? Na pista não tem nada. Tem bolante fluido. Ó, esse aqui é o pistão. A pista. Esse aqui é o guarda-pó. Como dizem, o guarda-pó. O que faz o pistão? Ele está dentro da pista de freio. O fluido trabalha nessa região aqui, empurra. Ele, a partilha está aqui. Com o guarda-pó. Subidamente montado. Para que não tenha contaminação externa. No meio ambiente. No fluido de freio. Ele está aqui ó. Aí você pisou no pedal de freio. O fluido que está aqui atrás do pistão. Ele empurra a partilha contra o disco. O que faz esse pistão retornar um milímetro, um milésimo. Essa borrachinha aqui ó. Essa borrachinha aqui ó. Vou mostrar para vocês não olhando. Vocês vão perceber que ela é quadrada. Quando essa borracha está aqui. Montada no cilindro. O pistão. Só esse movimento. Deixa eu fazer isso aqui ó. Como ela é quadrada. Ela faz assim ó. Só isso. Já faz ele retornar. Livrando. A peça. Por isso que é muito importante. Quando você foi incluir o seu cliente. Você fala. Como é que está o cilindro. Porque se. O mecânico retomar para você. Mas a sua partilha durou pouco tempo. Pode ser cilindro travado. Pode ser o empate da peça travando. E ficando no lado da sua dada. Aí esse lado vai gastar bem mais na partilha. Vou mostrar um pouquinho aqui ó. É para você perceber que aquela borrachinha ali. É que faz o movimento de voltar a pastilha. Isso no caso da não deslizante né. Que deve ser limitada aqui ó. Nessa deslizante né. Também. A função é a mesma. Mas na deslizante só vai tipo. Aqui essa questão aqui. Aqui essa peça toda vai né. Essa pastilha fica fixa. Essa. Só vai só essa peça aqui de cima ó. Essa peça de baixo. É presa na manga direita aqui. Tá vendo ó. Para dar a fuzada aqui. Essa peça de baixo aqui ó. Essa aqui ó. Fica fixa na manga direita. Aí essa peça. Esse movimento. Mas para fazer soltar o pedal de frio. Tem a mesma borracha aqui. Que faz o pistão voltar. Aí vem para a pastilha. Porque senão o pistão ia ficar travado. Travaria também. Aí o que faz voltar. É a mesma borracha direita. No caso nessa daí. No caso de pressão. Vai as duas partilhas que faz a pressão. Ou só uma que trabalha. Só uma que trabalha. Só uma que trabalha. Só uma que trabalha. Essa é fixa. Essa é fixa aqui ó. Vale o boné. O que você quer? Eu quero esse aqui. Pode pegar. Ah lá ganha o boné lá já ó. Calma-se. Eu não tava querendo mesmo. Então Guilherme. Boa pergunta dele. Mesmo nessa partilha. A gente tá aqui. Desde os anos. O acionamento de download. É só nessa. Nessa partilha. Do lado de dentro. Detalhe tá. Esse aqui. É o lado de dentro. Do lado do veículo. O motor vai estar sempre aqui tá. Sempre do lado de dentro. Que é o lado de fora. Uma dica. De um milhão de dólares agora. Pra ajudar vocês aqui. Essa aqui é a sangria. Do veículo. Se um dia vocês estiverem. Mandando uma peça pro veículo importado. E o cara falar bem assim. E manda uma pinça do lado direito. E você por acaso. Não tiver alguma. Identificação na peça. Que será difícil. Mas é bom. Saber identificar quanta peça. Do lado esquerdo ou direito. Você pega a pinça de freio. Sabendo que esse lado aqui. É o de dentro. Você coloca a sangria pra cima. A sangria sempre tem que ficar pra cima. Você colocou pra cima. Então. Essa desse caso aqui. É uma partilha do lado esquerdo. Do lado direito. Você vai montar o veículo aqui. Sangria pra cima. A parte de dentro. Então. Tem que ser do lado de cima. Se você montar do lado esquerdo. Vai ficar pra baixo. E sangria. Pra baixo. Não sangra o freio. O que que é sangria de freio. Todo sistema hidráulico. Ele trabalha sob pressão. Tem que ser comprimido. O sistema de direção hidráulica. Tem retorno. No freio não tem retorno. O retorno que tem. É esse que eu ensinei pra vocês. Que dá borrachinha. Ela faz rotação desse retorno. No mundo de direção hidráulica. Tem um reservatório. Existe uma bomba hidráulica. Que comprime esse óleo. Na caixa de direção. Ajudando a dirigir. Mas esse óleo. Precisa circular. No freio não. Em qualquer sistema hidráulico. Não pode ter ar. Tem que ser sangria do sistema. Porque o ar. Vai confundir pra borrachudo. Que vai falhar. Daqui a pouco. Quando a gente for falar. De fluido de freio. Vamos falar sobre o ar. Que é diferente dos fluidos ali. Quando a gente. Quando retorna. O fluido. Ele só faz esse movimento. Daqui. Daqui. Da. Da. Da pinça. Pro reservatório. Ele fica. Sempre pressurizado. Nos. Nos. Tensíveis. E nos. Dutos de freio. Nos caninhos de freio. Outro detalhe. Se um. Vai me der uma peça. E o mecânico. O cliente. Ele fala. Não. Eu estou pisando no freio. Está puxando. Geralmente. É defeito de freio. Não é de alinhamento. Geralmente. É problema de freio. E o fluido. Puxar. Está relacionado. A um lado freia mais. Quando um lado freia mais. Esse lado que freia mais. Puxa. Indica sintoma. Olha que interessante. Indica se tem defeito. Do outro lado. Está puxando. Está vendo. Está dirigindo o veículo aqui. Você pisa no freio. Puxa para a esquerda. O defeito está na roda direita. É a roda direita que está recebendo o fluido. Pode ser. Pode ser. Pode ser. O reparto da pinça. Ou. Em um ali dos casos. O. Flexível. O flexível. O flexível. De borracha. Para que possa acompanhar. O movimento. Da suspensão. E da direção. Aí. Até ela. Solta. Metade. Depois. Entre ela e a pinça. Ela é de borracha. E aí. Quando o cliente. O cliente. Ou. O mecânico. Alguém. Oh. Essa parteira. Está fazendo só de um lado. Manda checar. Manda checar. Talvez. Não seja isso. Uma. Outra característica. Dos sistemas. De freio. As pastilhas. É que. Esse sistema. Ele causa. Vibração. Quando você pisa. No freio. Ele pode causar. Vibração. E essa vibração. Ela vem. O ponto de vibração dela. Vem aqui. Você pisou no freio. Na hora que faz o atrito. A face do pistão. Com a da pinça. Faz aqui. Brrr. Brrr. Aí o cliente fala. Poxa. Meu carro está com um barulho. De feio verde. De raspando. Aí você tira. A pinça. E está boa. Se não estiver em vidrada. Que é outro. Então você vê. O barulho está aqui. E a bosta. Como a gente está percebendo. Ela manda. A pastilha. Já com. A trava anti ruído. Ou melhor. Pachata anti ruído. Essa peça aqui. Ela elimina. A vibração. Do pedal de freio. Aquele barulho. De ferro com ferro. Essa peça aqui. Que faz esse ciclônio. A pastilha da bosta. Essa aqui. Ela é. Essa aqui é orgânica. Né Jefferson. Essa é cerâmica. Não. Essa é a cerâmica. Não. Essa é a cerâmica. Não. Essa é a cerâmica. Cerâmica, né? Na convencional. E. Então. Interessante. Só para confirmar. Não vem. Então. Eu queria falar para vocês. Olha que interessante. Na convencional não vem. Só que no veículo. Vem. Essa. Essa. Essa chave. Alguns mecânicos. Quando tiram. A pastilha velha. Faz isso aqui. O que vai de um. Aí você tem que tirar. E colocar. A convencional não vem. E. Outro detalhe interessante. Aqui. Na. No kit da bosta. É isso aqui. Olha. Ele vem com esse papel. É antitática. Né? Isso aqui. Olha. Isso aqui. Essa aqui. São travas. Anti ruído. São travas anti ruído. Qual que é a função. Dessas travas. Anti ruído. As pastilhas. Para serem montadas. No caso. Da Hilux. Que estamos falando. É um kit. Que vem da Hilux. Pode tirar perto. Aqui ó. Vamos ver. Direitinho aqui ó. Aquela trava. Que vocês viram ali. No kit da bosta. Certo. Essa trava. É montada. Entre as duas pastilhas. Aqui. E. Passa o pino. Pela. Pela pinça aqui ó. Aqui. Ó. A parcilha tá aqui. A pastilha tá montada aqui. O pino passa por ela. Passa pela. Passa. Pela pinça. Passa. Pela pastilha. Aí. Abre. Abre a trava do rúdio pra mim aí. Abre o cachinho e dá ela. Por favor. Pela pina. 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 A trava está aqui e o pino, certo? Essa trava passa aqui dentro. E essa trava, olha, ela parece uma mola, está vendo? Esse movimento aqui, ela pressiona a pastilha para ficar presa na parede dos pistões. Por quê? Para falar do nosso ali barulho. Porque sem ela, olha que beleza, olha. Sem ela. A trava está solta ali, olha, sem ela. Agora você imagina isso aqui com o peso do veículo em cima, mas está de chão. Você vê só o que vira isso aqui. Vocês entenderam? Complementando aqui o kit da Bosch, parabéns pela Bosch aqui, Guilherme. Vou falar para vocês, Dota 10. Esse pino, para ele ficar preso na pinça, ele tem uma trava também aqui, olha. Vocês podem perceber que ele tem um furo no pino. Quem está vendo o furo dele? Estão vendo? E a Bosch tem a travinha também do pino. Parece uma travinha de granada. Olha aqui. Vocês estão vendo? O que segura esse pino na pinça é essa trava aqui, olha. Aqui na Águia, a gente tem o costume até de colocar um pino de silicone. Até por isso você pode ver que tem um silicone no outro pino ali. Para quê? Para essa travinha não cair porventura de alguma ação externa. Portanto, eu quero parabenizar a Bosch aqui, porque o kit dela vem completo. Facilha de cerâmica, trava anti-ruído, trava, chapa anti-ruído e manual de instrução. Eu sempre falo para você, olha o meu manualzinho aqui, aquele aqui, olha. Não, graxa, Guilherme. Essa graxa também, olha. Essa graxa que vem aqui, ou você usa para notificar quando for deslizante, ou você usa nas costas da facilha. Então o kit vem completo. E para vocês verem aqui, se a gente gosta da facilha Bosch, olha aqui. Essa caminhonete é minha, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê meu sustento de palco? Ah, saiu. Olha. Na minha caminhonete, partilha de cerâmica Bosch. Beleza? Uma salva de palmas para a caminhonete, né? Boa, boa, boa. Beleza? Está na minha caminhonete. Olha aí. Esse aqui é o disco de freio. Essa peça aqui, ó. Disco de freio. É ela que recebe tudo isso que a gente falou sobre pressão hidráulica, atrito. Tudo isso foi essa peça que recebe. Qual que são as vantagens do disco de freio em relação ao tambor de freio, que é o sistema do freio traseiro? Vocês já ouviram falar que todo carro premium, todo carro mais abagolado, tem freio a disco na traseira. Certo? Aí por que que o freio disco é melhor? Primeiro, ele tem alto desempenho térmico. Ele dissipa melhor o calor. Quando você pisa aqui no... Quando você exerce o pedal de frio que as pastilhas comprimem, vai gerar calor. Aí o disco, além de ele estar aberto assim, ele é ventilado. Então, vocês estão vendo aqui no meio dos dois discos que tem um duto aqui, existem discos sólidos e discos ventilados. O disco ventilado, ele tem esse nome e ele é mais eficiente, porque ele dissipa melhor o calor. Passa por dentro aqui, na parte de flenagem, e esse ar resfria melhor o disco. Na parte traseira, como eu estava falando para vocês ali, ou na parte traseira, a peça que faz esse, a peça que faz, recebe toda a força hidráulica do sistema, é essa peça de cima, ela se chama cilindro de rota, burrinho de freio, certo, e depende da região, geralmente é burrinho de freio, burrinho de rota, essa peça aqui, quando você pisa no freio, esse cilindro, ele expande, ele faz assim, ele expande, ele abre, aqui nós temos a sapata de freio, antes, vocês, todos estão acostumados a trocar só a sapata completa, né, no meu tempo, tinha que trocar a lona de freio, você tinha que descascar isso aqui, limpar, passar uma cola 3M e arrebitar, sempre do meio para a ponta, se você começasse na ponta você quebrava a sapata, porque se o patitinho um pouco pendado, se você começasse na ponta, quando você repita o último, quebra, passar do meio, fazer assim, quando você pisou no freio que abriu as sapatas de freio ou lona, certo, essas duas peças aqui, que são as sapatas de lona, elas entram em contato com a face de frenagem do tambor, tambor, campana, panela de freio, nesse local aqui, mas vocês estão vendo, só de olhar, vocês já percebem que não tem ventilação alguma, bem pouca ventilação, a maioria dos veículos, até mesmo o freio dianteiro era tambor, era por isso que toda vez que você pisava, o freio ficava ruim, ele esquentava demais, aí o freio esquentou, acabou, busca, busca, netão, e o que faz a campana voltar, o que faz as lonas voltarem, porque não pode ficar triste, o sistema de freio tem que ir e voltar, ele tem que ir e voltar, tanto dianteiro como traseiro nas 4 rodas, 4 rodas tem que estar funcionando perfeitamente, se ele ficar preso, quando se esquentar a rodas, se esquentar, falha, falha o freio, e o fluxo de freio vai entrar em ebulição, daqui a pouco a gente fala sobre o fluxo de freio, vamos chegar lá, o que faz o, 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 as sapatas se revoltarem, esse mecanismo aqui, ó, esse eficiente mecanismo de mola, trava e famosos gaviões, vocês estão vendo aqui, ó, 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 ó lá a expansão do cilindro quando pisa no freio, no caso, abre os dois ao mesmo tempo, tá, como eu estou pressionando com a mão, vai um lado, vai o outro, mas no freio vai assim, ó, 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 ó lá, esses sistemas aqui, ó, essa mola, trava, aqui embaixo, ó, tudo isso aqui faz ele retornar, aqui sim é mola, aqui sim é mola, entendeu, o freio de mão de um veículo, outro, outro componente do freio é o freio de mão, é lavante, freio de mão, em alguns veículos é um pedalo ali do lado, certo, o freio de mão é um sistema independente dentro do sistema de freio, ele não é hidráulico, ele é acionado por cabos, geralmente 90% das vezes é acionado por cabo, existe alguns veículos premium que são com acionamento elétrico, eletrônico, mas geralmente o comando exercido é cabo, desse modelo de Hilux, e a grande maioria é uma evolução desse sistema aqui, o cabo de freio de mão é essa peça aqui, ó, é um cabo mesmo, cabo de arco, ó, quando você puxa o freio de mão, ó, você vê ali, olha as campanas se movimentando, fica de frente aqui, Gabriel, olha lá, você puxou o freio de mão, olha lá, você vai ver as sapatas se movimentando, olha lá, viram, ó, e o freio de mão, você já viram falar que o freio regula automaticamente, quem já viram falar sobre isso? No freio de traseiro existe uma peça chamada regulador, que é essa peça aqui, ó, é essa peça aqui, ó, é ela que é o Exo, que segura as duas rodas, nela tem uma catraca, só tem um lado, não tem uma catraca de discreto, você vai para um lado, quando você puxa o freio de mão, olha lá, ele puxa esse gavião aqui, que puxa a catraca e vai regulando o freio, olha lá, veja também aqui, ó, olha lá, esse tem um dar luxo assim, muitos outros também são assim, então, quando um veículo, uma permanente do carro quer ser, é prêmio, de alto desempenho, o freio traseiro precisa ser a disco, que é bem melhor, o poder de frenagem das pastilhas assim, é muito maior do que esse, bem maior, porque a sapata, ela faz esse movimento, certo? A sapata de freio, ela abre, expande, a pastilha, ela morre, e que sem falar, o principal, que é a dissipação de calor, beleza? Alguma dúvida? Valendo boné, valendo boné! Pode ver? Pode ver, é só aquela que faz usar, ou tem a caixinha se possível? Todo veículo, pode modelar, pode modelar, deixa eu só olhar meu irmão aqui, um outro aqui, pega esse gavião, aí tem um gavião, aí tem um gavião, aí tem um gavião, aí tem um gavião, pode ver aqui, nós estamos falando desse gavião aqui, é um 2000, a gente vai chegar lá no outro veículo ali, que é 2019, uma outra raduxa revolução dessa, e vocês vão ver que o sistema é bem parecido, beleza, guerreiros? Legal aí? Então a gente está olhando para a Bosch aqui, ó, e a gente vê que ela está na caixinha completa de pastilhas, cerâmica, e qual é a vantagem da cerâmica em relação a pastilha convencional, que a gente estava falando aqui? Esse kit da Bosch, tudo aquilo que eu mostrei para vocês ali, a chapa de ruído, a graxa, a maior distinção, as travas, é um argumento de vendas. Agora vamos lá, você fala até para o seu mecânico, que está falando com a distribuidora aqui, não aprende o dono do REX, vai aprender o mecânico. Aí você vai falar para o mecânico, o grande, o seguinte, a pastilha de cerâmica, primeiro, a parte técnica dela, ela tem maior poder de frenagem, ela tem maior, é menor ruído, menor sujeira e maior durabilidade. O que que é o maior poder de frenagem e a vantagem da pastilha de cerâmica? Isso eu falo por case aqui na auxílio, ele voltou na caminhonete, o cliente viajou para Ramburiu e voltou e elogiou a pastilha. Como foi o que ele falou? Quando ele estava na estrada descendo a serra, ele teve que fazer uma freada brusca, daquelas que param o veículo, e na sequência teve que fazer de novo. Com a pastilha de cerâmica, o freio manteve o poder de frenagem. Quando ele estava usando a pastilha convencional, em outra situação parecida com essa, ele sentiu que na segunda pisada o freio falhou, perdeu a eficiência. Não que falhou o freio, mas perdeu a eficiência de frenagem. E aí ele falou, cara, vou só usar de trânsito. Por isso que justifica esse preço mais alto. E a Bosch manda um kit completo de reparo, para tirar ruído e tudo. Aqui na caminhonete basicamente esse tipo de de trava anti ruído. Em automóveis todas travas, mas o sistema sempre é o mesmo. O sistema, como eu falei para vocês, sistema de freio, pode ser um Fuston Fórmula 1, é sempre isso que a gente está vendo aqui. Vai ter sempre esse tipo de sistema aqui falando tudo isso. Em caminhonete existe um mecanismo muito interessante. Quem deu a cabala de pau aí? E quem deu a cabala de pau na vida aqui? Deixa eu pegar uma caminhonete ali, põe para dentro ali. Está vendo um guincho aí, tá? Vai. Vamos falar do fluido de freio agora em população do sistema de freio. Lembra do flexível? Olha o flexível traseiro aqui, ó. Está vendo? Flexível de borracha, certo? Claro, a borracha famosa Aerokip, né? Aquela borracha de alto desempenho. A tubulação é metálica, ó. Aqui, na tubulação, no eixo traseiro, é metálica, porque está fixo. O flexível é de borracha porque é ele que vai fazer o serviço, vai acompanhar o trabalho de suspensão. Aí ele está ligado, olha só. Se vocês olharem aqui em cima, a tubulação também é metálica. Está vendo? E é fixa no chassi. E é fixa no chassi, então não precisa ser borracha. Essa caminhonete aqui, se chegar aqui, se vocês vão ver essa peça aqui, ó. Olha. O nome dessa peça é válvula equalizadora de pressão do freio de traseiro. Por que que eu perguntei pra vocês quem tinha feito válvula de válvula na vida? Todo mundo sabe que a válvula de válvula, basicamente, não faça isso em casa, é você aumentar o resultado do veículo e puxa o freio de mão e desça o válvula da direção. A derrapagem, o travamento das rodas traseiras vai fazer com o carro derrar, certo? Numa caminhonete, essa válvula aqui, ela tem a função de regular a pressão do freio traseiro. Vocês estão vendo que essa válvula, olha só. Aqui tem um suporte, não preciso esquecer. Tá ligado aqui a um varão, tem uma regulagem aqui da pressão e tá ligado lá na válvula. Essa válvula tá ligada ali. Quando você vai pondo peso na caminhonete, esse varão aqui vai liberando a válvula, aumentando a pressão do freio traseiro. Quando você tira o peso de carga, quando você tira a carga na caminhonete, ele volta para o peso original. Porque se você mantiver ela com a pressão do veículo carregado, numa freada de emergência, você pode fazer um trabalho de pau, porque as rodas traseiras iriam travar e derravar. Se você deixasse ela sempre com a pressão com o veículo descarregado, quando ele estivesse carregado, não teria eficiência de freio traseiro. Então, essa válvula aqui é para garantir a eficiência do sistema de freio traseiro, que trabalhe na melhor pressão possível, nas condições de peso. Beleza, queridos? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A Hilux tem... A maioria das caminhonetes dos anos 90, 2000, tem essa válvula aqui. Aí, as caminhonetes eletrônicas já se inscritam por sistemas eletrônicos. Beleza? E aí, guerreiros? Tudo isso é comandado pelo fluido de freio. Certo? Vamos lá agora no fluido de freio. Nesse caso ali, a válvula, ela faz a alteração maior? Ou assim, a maior alteração do fluido, como você precisa? Exatamente. Ela abre a válvula. Essa válvula, ela libera maior quantidade de fluido, que aí aumenta a pressão do sistema. Ela equaliza a pressão do sistema de acordo com a necessidade do veículo naquele momento. Quanto maior pressão... Quanto maior peso, vai liberar seu peso. Isso. Se a gente colocasse... Se eu colocasse peso aqui, ela vai baixando e aquela haste que vocês viram vai subindo e subindo. E ela libera até que chega num ponto limite. E aí também não pode exercer mais pressão do sistema aguentos, não pode ser que estoure outro sistema. Certo? Alguma dúvida? O freio... A disco, você falou que quando ele freia lá dentro, daí ele multiplica a força, né? É essa peça. É o do vácuo que multiplica. É, esse acionamento... Ó, boa pergunta dele, viu Guilherme? O acionamento do freio, dentro do mestre, dentro do vácuo, é pras quatro rodas do veículo, tá? É um sistema só. É um circuito só. Se você pisou lá, tudo isso de vir até agora serve pras quatro rodas. Vale o boné. Outra questão. Olha o boné também. Acabou o boné. A questão das pastilhas, tem a da cerâmica e aquela outra, né? Isso. E a mais inferior. No caso de uma freagem brusca, tem alguma relação da outra que é inferior, ela soltar um pedaço dela, dependendo da freagem? Um pedaço... Um... Um... O que solta pedaço é essa peça aqui. Essa aqui eu já vi soltar pedaço já. Essa aqui eu já vi soltar pedaço. Essa aqui eu já vi soltar pedaço. Mas ele corre pra cá. Na pastilha, ela pode se derreter, aquece o canto e ela derrete. Comprime e ela se deteriora. Quando... Esse material... Esse material, essa fibra. Essa fibra aqui ela pode ser orgânica, metálica, semimetálica e de cerâmica. Como a gente viu. A convencional geralmente é orgânica, é uma semimetálica geralmente as convencionais. Quando o material é muito ruim, ele começa a rachar assim, ele racha. E aí, você pega a partilha assim e ela vai soltando a esquina. Como se fosse o tempo dela, o tempo ia decontando nela. Ia decontando. E aí quando você tirar o pé do freio, aí pode ser que saia um pedaço. Já chegou o carro aqui, dessa partilha, cair de dentro assim ó. Que ela tem a parte aqui em cima. Que até aqui, inclusive Guilherme. Deixa eu falar pra vocês aqui, portando a metida da Bosch. Olha que interessante. A grande maioria das fábricas tem um sensor aqui ó. Bem como um recurso fixo. Olha aqui. Vocês estão vendo essa chapa aqui ó. Perceba que ela está alinhada no nível da fibra. Essa chapa aqui ó. Esse é o limitador dela? É o limitador. Você está vendo aqui? Esse é o saquinho. Quando você vai pisando no disco. Vai afinando a pastilha. Vai afinando, afinando, afinando. O disco pega bem aqui. Quando ele trisca aqui. Aí você vê o tubinho com a roupa assim ó. Vi, vi, vi. Já viram o carro na rua com esse barulho bem fininho? Essa chapinha falando assim ó meu amigo me troca. Cansei. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Se em caso continuar, se não trocar aí a capa vai ficar ficando também. Isso. Aí essa pastilha, essa chapinha ela vai afinando. Ela derrete. Ela solta o material. Ela solta esse metal. Porque esse metal vai grudando do disco. E a gente já pegou. Tudo isso aqui. Eu já peguei isso aqui fino aqui ó. Tem de ficar que afinou o ferro. Tem de afinar o ferro aqui. Ela não troca. Vai, vai, vai. Tem que afinar o ferro. Tem que travar a roda. Cabo freio. E aí esse sistema aqui ó. Essa chapinha. É um alado. Falando. E troca. Chegou aqui. Tem que trocar. Tem os mecânicos. Mexando. E ele pega a chapinha e faz o que? Amassa. Amassa. Quebra. Agora tá. Parei o marido feio patrão. Na deitão aí. Dá uma pinga aí. Aí o cara faz o que for. Não vende peça. Não vende a mão de obra decente. A troca de pinga. Aí o barato sai caro. O barato sai caro. E aí. O dono desse carro dá uma oficina séria. O mecânico fala ó. Só precisa trocar a pastilha. E aí. Alguém de pastilha. 300 reais. E a mão de obra. 100 reais. 400 reais o orçamento. Tá. Tá caro. Vou no Tonhão. Vai lá no Tonhão. Então vai lá. Com o barulho. Aí ele sai com o barulho da oficina. Tira. Tira. Ele chega lá no Tonhão. É. Eu sei que não vai sair. O Tonhão quebra essa chapinha. E com 20 anos ele tirou o barulho. Mas o serviço ficou bom. É o que eu sempre falo pra vocês. Qualidade não se compara. Serviço não se compara. Aí o cara se fez uma grande vantagem. Botar a vida dele em risco. Todos. Todos nós. Temos que ter consciência que o nosso veículo. Esse carro que é meu. Tá. O nosso veículo. Ele é a extensão do nosso corpo. Todo mundo já deve ter ficado na rua com um carro com problemas. Agora imagina você ficar na rua com um carro longe. Um lugar esquisito. Uma fazenda. Uma estrada. Uma beira do rio. Um carro quebrado. Então o carro é uma extensão do seu corpo. Beleza gente. Alguma dúvida? Acabou o boné. Alguma dúvida? Firmem aí Jeff. Firmem. Estou de bola? Estou de bola. Vamos lá. Vamos ver o que a bosta tem mais pra nós aqui. Então a bosta fornece essa bosta. Todo o sistema de freio necessário. Certo? Aqui no cilindro mestre. Tá faltando o cilindro mestre. Aqui o único que faltou aqui foi o reservatório. Esse reservatório. Geralmente dá pra tirar o cilindro velho. Mas tem que falar. Quando você for vender essa peça. Tem que falar pro mecânico. Ó. Vou te mandar o cilindro. Não vai reservatório. Tira o da outra peça. E lava. Pra você colocar de volta aqui. Porque existe algo que é. O fluido de freio. Tudo isso que a gente falou aqui. É que faz essa. Esse que é o sangue do sistema. É ele que faz o sonato. E existe um fluido que ele é. Totalmente negligenciado. Esquecido a manutenção. É o fluido de freio. E só esquece. Troca. Gente. Isso aqui é trocável. Trocável. Geralmente. Geralmente. 2 anos ou 20 mil quilômetros. Geralmente. O Uno. Se não me engano. Era 12 meses. Se não me engano. O Uno Mini. E tem alguns veículos que vai mais ou vai menos. Hoje no mercado. Nós temos. Basicamente. As principais opções. As principais opções. É a Dodge 3. A Dodge 4. E a Dodge 5.1. A diferença entre elas. É o ponto de ebulição. Eu vou falar pra vocês aqui. O ponto de ebulição. Tá bem certinho. Deixa eu pegar a colinha aqui. Ó. A Dodge 3. Ela tem ponto de ebulição. De 230 graus. 205 graus. O Dodge 4. De 230. E o Dodge 5.1. De 260. Você deu de 260. E o detalhe. Não. 5.1. É 270. O 5.1. Que é 360. Por que que esse ponto 1 aqui. Dodge. Significa. Departamento de Transporte. É um órgão americano. Que determina essas normas de funcionamento construídos. Como tem o SAI. SAI Sociedade dos Engenheiros. Inglês. Sociedade Automotive Engineering. Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Que determina. É. A geração de óleo lubrificante. Mas eu vou falar tudo isso agora. Fluido de freio é o Dodge. Departamento de Off-Transporte. Os Estados Unidos. O 5.1. Esses quatro aqui. Que são compatíveis. Eles são a base de glicóis. Glicóis. É a base matéria feita desse fluido. O fluido Dodge 5. Ele é sintético. A base de silicone. Ele não pode ser misturado. Na verdade. O ideal é não misturar nenhum dos três. Não mistura. Mas numa emergência. Você pode colocar. Esses três aqui. Eles são compatíveis. Quimicamente falando. Mas o ideal é você adotar um dos três. Não adotar. O que que tá no seu veículo? O que que tá no seu veículo lá? Fala manual. Fala na tampinha. Tá escrito lá. Dot 3, 4 ou 5. Na tampinha. O Dodge 4. Ele substitui o 3. Normal. O Dodge 5. Digamos que você vai estar matando a mosca com tipo bazooka. Não chega a ser necessário. Porque aqui. É pra esses veículos premium. Como eu falei. De alto desempenho. De alta poder de frenagem. O Dodge 4 resolve tranquilamente. Aqui na oficina a gente já adotou o Dodge 4. Tanto a veículo que precisa do 3. Ou do 4. A gente precisa do Dodge 4. A diferença entre eles. É o ponto de ebulição. Então o que que é ebulição? Todo mundo lembra da aula de ciência da quarta série. Né? O estado da água. 100 grau né? É. A fervura né? Os estados. Ebulição. Os estados. Gasol. E só. Pronto. Ebulição. Ebulição. O que que é? É a fervura. A água. Quando ele ebuli. Ela vira gás. A 100 graus. Esse fluido. O Dodge 3. Ele vai ebulir. A 205 graus. E esse aqui é 230. Metal. 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 Agora eu me esqueci aqui agora. Mil graus. Metal né? No grande. No grande. No grande prêmio. Spa-Francorchamps. Em 1998. A McLaren e a Ferrari. Estavam disputando. Pau a pau. Campeonato ali. E a. O fluido. Do arrefecimento da McLaren. Fervia a 136 graus. Se não me engano. Agora eu não vou lembrar aqui. E aí. Eles colocaram. Só que o veículo. Tinha um problema de. Velocidade. De. De. Reta. Porque ele tinha umas aletas. Que captava. O ar. Para resfriar o radiador. Eles diminuíram. As aletas. Para aumentar. A quantidade. A velocidade. Do carro. E deixou meio grau. A ponto de evoluir. Ganharam aquele que a gente fez. Eles. Tiraram. A pressão aerodinâmica. Na reta. Para. Trabalhar no limite. Na. Ebulição. Da água. E ganhar. A renda do prêmio. O que é. Ebulição. Ele vai ter apoio. No sistema. E por que. Que você. Precisa. Falar. Pro seu cliente. Trocar. O fluido de freio. Você vai perceber. O fluido. Ali. Esse atrito. O atrito aqui. Do êmbolo. Aqui é metal. Ou. Um outro. Material. Vai soltando. Resíduo. Metálico. Vai sujando o fluido. Com o tempo. Ele vai escurecendo. Você tira aquele reservatório. Você passa a mão. Assim. Tem uma borra lá no fundo. Aí. Você precisa. Fazer essa troca. Tira. Cilindro. E troca. Só que o fluido de freio. Ele tem uma outra característica química. Ele é. Higroscópico. Higroscópico. Ele absorve a água da atmosfera. No cilindro ali. No cilindro. No cilindro. No cilindro. Ele tem uma. Uma tampa. E um furinho ali. Por aquela tampa. Pode entrar um hidrato. Ele absorve a água. Então. Quando ele vai absorvendo a água. Ele vai perdendo essa capacidade. Esse nível. De suportar calorias. Vamos supor. Que você está em um veículo. Com o diesel. Com o fluido de freio. Muito velho. Vencido. Ah. E. Por ser hidroscópico. Ele já. Coletou. Já absorveu muita água. No sistema. E tem água. No fluido. Quando você der. Umas freadas bruscas. Com o veículo. Vai superaquecer o sistema. Esse superaquecimento. Vai fazer o fluido de freio. A ebulição. Ele vai borbulhar. E criar bolha. Do que cria bolha. O carro vai ser freio. Porque. O. Como eu falei para vocês. No começo. Aquela sangria. Para mim. Exercer um comando hidráulico. Aqui em cima. E esse comando. Chegar lá. Onde tem que atuar. Que no caso. Ele é a pinça. Ou o seguido. Não pode ter nada. De interferência. Tem que ser um circuito fechado. Tem que estar fluido. Em toda a tubulação. Se. Essa tubulação. Ela. Entrar. Por algum motivo. Que seja. Vai falhar o freio. Quando a gente faz a troca de reparo. De pinça. Ou troca o currinho. Entra ar no sistema. Ele tem que sangrar. O sistema de freio. Existem máquinas. Que fazem a sangria. Dá para fazer manualmente. Não tem problema. Certo. Quando o veículo. É com ABS. O ideal. É fazer a sangria. Em Z. Você começa. Na roda mais longe. Depois vem na dianteira. Depois você vai na traseira. E volta na dianteira. Do outro. Faz isso. Aí você tem que sangrar. Dependendo do veículo. Você tem que sangrar. Até lá no segundo método. Aqui ó. Nessa tubulação. Aqui ó. Aqui vem o cano de freio. Aqui ó. Aqui é cano de freio. Tá. Detalho. Tem que sangrar até aqui. Por causa da entrada de água. Portanto. O fluido de freio. Tem que consentir a galera. Vamos trocar. Diga. E mais uma coisa. Se algum dia. Alguém reclamar com vocês. Ah. Você mandou trocar o fluido de freio. Estragou o cilindro. Ah. Você mandou trocar o fluido de freio. O fluido de freio. Estourou o par da pista. Ah. O móvel. Enfim. Alguma coisa. Gente. Entenda o seguinte. Limpeza do sistema não causa defeito. Revela defeito. Toda limpeza do sistema revela defeito. Ele não causa defeito. Lembre-se disso. Um dos lugares que mais causam problemas na oficina. É todo arrefecimento. O carro chega aqui. Chega debaixo do radiador. Você tira o radiador. Ou coloca um radiador novo. Aí você tenta fazer uma lavagem. Coloca aditivo. 15 dias. O cara chega aqui com o motor vazando. Aí ó. Vou te ver de vocês. No motor existe uma peça chamada seio. Essas peças elas vão enferrujando. E quando por muito tempo. Se você não usou aditivo. Quando você usa. Geralmente por o seio. Mas não foi o aditivo que furou o seio. Era o seio que estava podre. Só revelou. Só revelou um defeito que estava no motor. Então quando faz a troca do sistema. Se por acaso reclamar. Você vai vender o fluido. Certo? Você vai vender. Ô cara. Será que eu vou comprar a faxilha? Já ficou o fluido. Como é que está o fluido? Essa limpeza do fluido. Ela vai fazer. É. Ela vai fazer. Que você possa vir. Revelar algum defeito. E a prática. A gente garante o seguinte. Está muito sujo. Não mexe. Ou. Já fala para o cliente. Tudo se resolve. Quando você pede. Olha o seu acaso. É o seguinte. O seu fluido está muito sujo. Vamos trocar. Porque senão você vai ficar sem freio. A gente pode trocar. E arrumar o seu carro. Ou. Você vai ficar sem freio. Mas o mesmo. O que você vai no sistema. E a quantidade. A litragemina. Em média. Em média. Um litro no máximo. É bem pouco mesmo. É bem pouco. O que gasta muito. Isso acontece. Com câmbio automático. Num veículo. Como. Aquela caminhonete ali. Que é automática. Vai. 10 litros no sistema. Para trocar. Gasta 17. Para trocar. Gasta 17. Mas vai 10 litros. Por que? Porque no sistema hidráulico. Você. É obrigatório. Quando faz a troca. Você vai fazer um negócio chamado. Diálise. Ou enxague. Então. Até que é tratamento. Hemo ou diálise. Hemo é de sangue. Diálise é de circulação. Tem que fazer. Tem que fazer. E você vai abastecer. Já ganhou uma boné né. Você vai abastecer. O cilindro. Você abasteu o cilindro lá. Com óleo novo. Enquanto. Não sair. Ó. O fluido novo. Nas quatro rodas. Inclusive. Naquela bala. Do seu veículo. O cilindro. Não pode parar. Que. Colocar. E. A prática diz o seguinte. Depois que sair limpo. Você gasta mais um ou dois garrafinhas dessas. Para garantir. Alguma sujeira. Que pode ser ficada para trás. Isso é. Mas também acompanha. Como se fosse fazer a troca do. Do câmbio automático. Também né. Do câmbio automático. A direção de água. A boa limpa. O sistema do ar. Tudo. Tudo tem que fazer as viadas. A temperatura mínima de funcionamento do freio. Aqui no Brasil. Não tem. Um clima tão frio. Quanto lá fora né. Mas assim. Nesses lugares. Cair neve. Por exemplo. O fluido de freio. É diferente. Nesse. O alto do amante. O fluido de freio. Todo. O ponto crítico. Ele é bem baixo. Você pode tentar colocar ele no. No. Com o veador. Que ele não congela. É difícil. Mas existe. Situações. Que algum. Dependendo do lugar. Também tem que ficar ligado né. Os veículos. Até que tem uma série de mata caminhoneira. Do gelo. Tem que ficar ligado. Se desligar. Ele congela tudo. Entendeu. Tem uns caras. Tem caras lá. Que eles colocam. O baixo do tanque. É. Então. Não chegando nesse extremo. O. O. Todo. Todo sistema do veículo. Existe uma temperatura ideal do trabalho. Tanto o máximo. Quanto o mínimo. Você não pode andar no próximo. Muito frio. Nem muito quente. Eu sempre uso a Fórmula 1. Quer comprar a Fórmula 1. Você tem aquecimento de pneu. Tem aquecimento de freio. Certo. Uma dica de um milhão de dólares. Toda pessoa você que seu carro. Antes. Vai lá. Dá uma partida. Deve ser funcionando. 5 ou 10 minutos. Não importa o ano que seja o seu veículo. Faça isso. O motor vai ser bem pertinho da faixa de trabalho dele. Será uma dúvida. Você falou da partida. Tem a questão disso aí. É que a. A. Muito boa verdade. Quando você da partida. Aqui em cima. Já acelerando. A. Durante a atividade do motor dele. É menor. É menor. Porque. O óleo do motor. Todo. Todo fluido. Ele tem. Uma. Uma capacidade. De se aderir. A parte metálica. Certo. Só que quando passa. O veículo dorme. Um dia todo. O óleo. Ele escorre. Ficando carter. Carter. Aquela parte de baixo do motor. Tem o motor ali. Se vocês quiserem. Pode até mostrar lá para vocês. Aquele motor ali. A parte de baixo. Carter é aquela parte preta lá. Que é o depósito do óleo. O óleo está ali. A parte de comando de válvula. Em cima do. Todo motor. Tem um eixo chamado comando de válvula. E tem ali mancais. Que seguram esse comando de válvula. Esses mancais. Demandam lubrificação para girar. Quando você da partida. Aqueles milésimos de segundo. Que. A bomba de óleo. Ela vai fazer. Ela vai dar uma respirada assim. Até que ela capita ali. Ela tem. Ela vai. Produzir ar. Na bomba de óleo. Aquele ar que eu falei. Onde o ar passa. O ideal. É dar partida na lenta. Para que você. Dê tempo. Da bomba de óleo. Fazer a sucção. Do óleo. Está no cátio. Através do pescador. E mandar para o cabeçote. Aí. O óleo. Funciona assim. Puxa o óleo. No sucante aqui. Joga na tubulação. Pressurizada. E retorna. Sem pressurização. Aí. E fica nesse cinto. Infinito. De. De duplicação. Então. Veículo. Você não liga e dá partida. E não liga e já sai. Acelerado. Claro. Vai ter uma vez ou outra. Que você vai estar na emergência. Vai ter que ligar e sair. Isso é óbvio. Mas eu estou dizendo o seguinte. Na maioria das vezes. Cara. Vai ser para trabalhar. Está pronto. Vai colocar a botina. Vai. Então. Vai lá. Vai lá de sinelão no carro. Na partida. Volta. Volta a botina. E vai. E sai para trabalhar. Com pressão. Tando bom. Vai ter combustível na linha. Mas é bom. Sempre esperar. Essa leitura. Da parte sensúria. Show. Guerreiro. Essa aqui. Foi só a parte mecânica. Do freio. Tá. Agora. Vamos passar para eletrônica. Alguém sabe o nome de amostrita. Da eletrônica. Do freio. Alguém é assim. Vem. Vamos lá. Num sistema de freio. A eletrônica. A gente já. A gente vai falar para vocês. Não tem como a gente brigar com a eletrônica. A eletrônica já faz parte do sistema de freio. Não tem magia. Eu me lembro até de 1990. É. Quando começou a popularizar a eletrônica. Todo mundo. Mecânico da velha guarda. Eu sou eletricista. Eu sou lá. Fica a fila. Eu vou mexer com essa. O negócio. Hoje. Eu realmente. Não tem mais nem que laborador. É assim. Entendeu? Tudo é eletrônica. Inclusive. O freio. Inclusive o freio. E tudo que é eletrônico. Tem um módulo para gerenciar. O que a gente sempre ouve falar. Na parte de eletrônica. Tem duas palavras. Três palavras. Módulo, sensor e atuador. Certo? Tem duas palavras. Sempre ouve as palavras. O módulo basicamente é a central. É o cérebro do sistema. Uma camionete como aquela Hilux. Ele deve ter uns. Seis módulos. Módulo ABS. Módulo do câmbio. Do motor. Do pico. Da injeção. Enfim. No nosso caso aqui. Vamos falar do módulo ABS. Aquele que faz o gerenciamento do sistema de freio. E as outras duas peças. Olha só o nome delas. Sensor e atuador. Vocês perceberam que essas peças. Elas se auto-explicam. O nome delas. Ó. Sensor. Ó o nome. Sensor. O que significa? Que ele está sentindo alguma coisa. Certo? Certo? Olha aí. Está vendo? O senhor Robert Bosch. É o nome do fundador lá. Olha o irmãozão. Então o sensor. Ele está sentindo alguma coisa. Certo? Não está igual aquele cara. Que foi fazer o exame de próstata. O médico fazendo o exame de toque. Ele falou. Está sentindo alguma coisa? Não. Não estou sentindo nada. Está sentindo alguma coisa? Não. Sinto que te amo. Entendeu? Não é o caso desse cara. O sensor. Ele sente o veículo. Ele sente o que está acontecendo. Ele sente. E manda essa informação para o módulo. O módulo. E carrega o atuador. Olha aí. Atuador. O atuador. O atuador gera uma ação. O atuador. Você fala assim. Quem que está atuando aí na área? Quem está atuando hoje aí? Então. O atuador. Um ator. Ele atua no filme. Ele tem uma ação. Então o sensor ali sente o que precisa. O módulo gerencia. E manda o atuador fazer essa atuação do que é necessário. Não sei. Vamos ver o que a gente falou. Depois do amor. Né? Ó. Nós temos. ABS. Ó. ABS. ESP. PAS. CT. O ABS. Olha só. Ele é um atônimo das palavras em alemão. Ó. Pode tentar falar em alemão aqui. Anti-Broquier Brain System. Não é com alemão. Não é com inglês. Né? Ó. Anti-Broquier Brain System. E a gente está acostumado a falar que é em inglês. Também serve para ABS. Que é Anti-Lock Break System. Uma tradução em português. Anti-Lock. Acho que todo mundo já viu alguma coisa chave. A gente falou. Viu? Lock ou open. Lock travado. Anti-Lock Break System. Então basicamente é. Trazendo português. Sistema anti-bloqueio. Anti-bloqueio dos freios. O ABS. Ele trabalha com os sensores nas rodas. Essa caminheta que tem sensor na roda. Vamos lá. Ó. O flexível está aqui. E a tubulação está aqui. Ó a tubulação aqui. Tá vendo? Mesmo sistema. Aí essa caminhonete ela não tem aquela válvula de pressão. Essa não. Essa aqui tem a válvula de pressão. Essa aqui tem a válvula de pressão. A válvula de dela aqui ó. Tá aqui. E a válvula aqui. Aquela atualizadora de carga. Aquela ali já não tem ó. Aquela ali. Essa aqui é 2015. Aquela 2019. Aquela ali. O que faz essa. 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 Equalização da força. Da pressão do freio. É um software dentro do modo do ABS. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Esse sensor aqui ó. Esse único que é o sensor. Não sei se vocês conhecem essa peça ó. Vem aqui ó. Ó. Um fio. Um chicote. E tá conectado a ponto dentro do veículo. Defeito colocado. Um dos problemas mais difíceis de se diagnosticar numa manutenção automotiva. Vocês tão vendo aquela engrenagem ali dentro. Bem na ponta da carcaça ali ó. É a roda fônica da ABS. O local dela seria mais ou menos alinhado com o parafuso aqui ó. Para que o sensor pudesse fazer a leitura totalmente da roda. E ela está totalmente para o lado direito aqui tá vendo. Fora do centro. E isso prejudica a leitura do sensor. Fizeram uma troca de retentor nessa Hilux. Que ainda assim ficou vazando. E acendeu a luz da ABS. Depois de tanto teste a gente descobriu aqui. Esse lado ruim. Montado errado. Portanto dica. Vai trocar. Fazer serviço de ponta de eixo numa Hilux. Marque a posição da roda fônica. Agora tem que desmontar tudo aqui. E colocar no lugar de novo. Beleza? Dicas BDA 4x4. Ele é uma peça. Parece uma rolha assim. Tem dois eletrodos aqui. Na ponta de eixo tem uma outra peça. Chamada roda fônica. Ela é uma roda dentada. Que o sensor fica lendo o giro. Dessa roda. O sensor fica lendo o giro. Vamos voltar pra lá. Entendido? O sensor fica lendo ali. O sensor fica lendo ali. A velocidade. Essa aqui eu não tenho. Tá vendo? Essa não tem o sensor aqui. Olha que interessante essa definição aqui. É um sistema de frenagem que evite que as rodas bloqueiem. Quando o pedal estiver acionado fortemente. E entre em derrapagem. Deixando o veículo sem aderência. Assim evite-se o descontrole do veículo. Permitindo que os obstáculos sejam desviados. Enquanto se freia. E aproveite-se mais o atrito estático. Para maior que o atrito cinético. Deslizamento. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de perigo. Vocês freiaram o veículo. Sem ABS. A roda travou. E você virou. E o carro não virou. Quem já passou por isso? E quando você tirou o pé do freio. O carro voltou ao normal. Voltou a obedecer a direção. Já aconteceu com alguém? Comigo já aconteceu. Quase. E eu me matei. Eu estava no meu Fusca. Tinha uma certa velocidade. Era uma alta hora da noite. E achei que ninguém ia parar no semáforo. Quando eu fizemos uma curva assim. Tinha um semáforo. E era uma madrugada. Tinha um carro parado lá. Na faixa da esquerda ainda. Onde eu estava. Eu juntei no pé do freio do Fusca. Que é uma beleza. Ele derrapou as quatro rodas. E fez um drift. Eu ia bater no porte. E eu levei. Não. Se eu tirar o pé do freio. Ele vai voltar à direção. Tirei o pé do freio. Consegui. Tomei o controle novamente. Às vezes você não vai ter tempo de tirar o pé do freio. O ABS. Ele se toma assim. Serve para isso. Você vai juntar o pé no freio. E a roda não vai travar. O que você vai sentir. É uma vibração no pedal. Toda vez que você pisou no ABS. O pedal vai vir assim. Vai falar um barulho forte lá dentro. E tem gente que vem reclamando desse barulho do ABS. Não é. É o funcionamento normal do ABS. Certo? Então. Todas as vezes. Que essa roda fônica que está aqui. Você pisou no freio. Certo? Nas quatro rodas de veículo ABS. Tem esse sensor. Você pisou no freio. O sistema mecânico. Que é o mesmo. Ele juntou. Travou as rodas. Quando trava as rodas. A central do ABS. Libera a pressão. Daquela tubulação. E libera a roda. Aí a roda não trava. Você pode juntar que não trava. Tem alguns vídeos que a gente pode procurar. Tem vídeo de veículos fazendo a curva com ABS e sem ABS. Você viu que a definição. Foi falado assim. Que você possa fazer com curvas freando. Entendeu? Você possa fazer com curvas freando. Quer ver? Você está no perigo aqui. Você tem que desviar. Mas está freando. Se você freia. Se fizer com o pé no freio. E não tiver ABS. Você não consegue fazer a curva. E com ABS. Você sim. Vai conseguir fazer a curva. E aí. A gente tem essa. Essa. É. No Brasil. Inclusive. Desde 2014. É obrigatório. Todo veículo. Vim com ABS fábrica. E aí. O Ricardo ali. Contribui conosco. Falando que. O freio ABS. Foi o desenvolvimento da Bosch. Então. O sistema Bosch. Aí. Depois que desenvolve. Cada fábrica. De componente. Você vai desenvolvendo o seu. DTC. E no freio. Fora o ABS. Que é o mais famoso deles. Aí. Veículos. Com mais. Veículos freios. Que a monete tem. Tem o EBD. Distribuição. Eletrônica. De frenagem. Olha só. Que interessante aqui ó. O EBD. Substitui a válvula mecânica. Que executava a mesma função. Que foi utilizada. Muitos picados. Em caminhões. Entendeu? Ele tem a função. De aliviar a pressão. Sobre a rosa traseira. Então. Essa válvula. Que eu mostrei. Para vocês aqui. Deposição de força. E proteção. Quando um veículo. Como aquele. Aquela caminhonete. Tem. Um soco perto dela. Essa aqui. Também. Eletrônica. Tem a válvula. Naquela. Não tem mais a válvula. Mas a central da ABS. Faz o. Não travar a rosa traseira. E aí. É. Utilizado. Esse sistema. Eletrônico. Então. A gente tinha. Uma funcionalidade. Eletrônica. Eletrônica. Outra. Outra. Sigla. É o ESP. Que é o controle. Eletrônico. De estabilidade. Basicamente. Ele faz. Com que a roda pare. Quando você. Está. Derrapando. Eu sempre. Andando aqui. Com freio. De estabilidade. Você está aqui. De uma curva. Num lugar. Derrapando. Você pisou. No freio. O carro. Começa. A sair de lado. Aí. O motor. De uma unidade. Ele solta. Aquela roda. Lá. E freia. E ao mesmo tempo. Ele tira. A aceleração do motor. Tudo para. Gerenciar ali. Para você não. É difícil. Sofrer um acidente. No veículo. Que tem todos esses componentes ali. Todo veículo. Mais premium. A Hilux. Nem todas. Tem todos esses recursos. A única que tem. É a mais. A SRX. A Maroc tem. A Maroc tem. A V6. A Otano tem. Depende da versão. Tudo isso gera esse custo. Tem o controle de tração. E tem o PAS. O BAS. Parece ser. O ABS. Mas não. É o BAS. O BAS. É um sistema eletrônico. Que teria uma função. De auxiliar. Na multiplicação. Da carga. Do. Do. Ivovaco. Você. O Ivovaco. Auxilia a força. E o BAS. Eletronicamente. Também aumenta a força. Como é que funciona. Ele que você está. Ainda aqui. Você pisou no freio. O sistema. Pensou. Olhou. Falou assim. Não. Precisa frear mais. Ele vai. Faz mais força. Ele vai. E aí. Ele consegue. Gerenciar. O poder de finagem. Do veículo. Através da parte eletrônica. Então. O módulo da ABS. Ele recebe. Todo o fluido. Recebe todo o fluido ali. E. Quando você aciona o freio. No momento de emergência. Ele percebe. O que você precisa fazer. E ele. Freia uma roda. Freia outra. Distrava uma roda. Beleza. E para finalizar. Quem fez a pergunta. De 1 milhão de dólares. Que era. O freio ABS. Quando queima. O carro fica sem freio. O. O. Achei que tinha um carro. Ali. Um carro automático. Daí. O ABS. Deu alguma coisa apagada no ABS. Ele não conseguia andar o carro. Olha. Ele perguntou. que ele viu um vídeo de um veículo automático, que deu problema no ABS e o carro não conseguiu andar. Vocês já assistiram um filme chamado O Carro Desdobinado? Quem assistiu esse filme? Procure um filme antigo, bem antigo, chamado O Carro Desdobinado. Não para por nada. O carro começou rodar defeito no câmbio, no ABS e não levaram para arrumar. Foram fazer uma viagem no meio do caminho, o carro deu problema. Ele não desligava, não freava, nada. E aí o filho começou esse carro. Vai parar que o carro deu um bom trabalho. Aí ele chegou na cidadezinha e tiveram que abrir porque o carro tinha que passar. Tem gente dentro do carro e o carro não durava. O que acontece hoje em dia? Câmbio automático. Câmbio automático é uma central, mano. Ele é automático. Antigamente chamava-se de hidramático. Você lembra quando chamava-se hidramático? Entendeu? Por quê? Ele é hidráulico. Ali dentro existe componentes, discos, no material chamado Composite. Esses discos entram entre um com o outro e o óleo faz eles se afritarem e faz o carro dar envolvimento. Mas isso é um outro assunto. Por que que o carro, teoricamente, vamos tentar entender essa pergunta. Hoje, hoje, esses veículos, tudo, tudo no veículo é lido para fazer o carro andar, principalmente carro automático. Porque até a velocidade da roda tem que ser lida pelo sensor do ABS, mandar para a central do câmbio para avisar. Assim, ó, o carro está 80 por hora. Aí ele fala, então, põe a quinta máxima, põe a terceira, põe a quarta. Como um câmbio automático necessita do sensor de todas e tudo, da roda, da velocidade, do motor, o retiro em ponto do motor, pressão, tudo. Esse veículo, talvez, com o ABS ruim, ele não conseguiria andar em funcionamento. Eu nunca, aqui a gente nunca pegou um veículo automático com o meio de ABS e não andasse. A gente já pegou com os efeitos de câmbio, não trocar de marcha, demorou a trocar, por causa do ABS. Mas não chegou a parar de aí. Então, o que eu acredito é que esse câmbio automático não estava recebendo leitura e não estava mandando comando para andar. Ou, como aconteceu, uma caminhonete, ela não andava, não andava. Pisava e não ia, pisava e não ia. Aí foi feito, estava na garantia, trocava turbina, pico, bomba e no carro não andava. Foi descoberto que aquele sensor de colisão da frente, ela tinha, estava em curto. E estava mandando para o modo, para que vai bater, para que vai bater. E o modo, entendeu? Então, o que acontece? Toda essa partida de sensor atua no câmbio. Então, pode ser essa a explicação pelo ABS no detonado. Vocês viram uma Cherokee que foi hackeada? Vocês viram isso? Os caras davam uma Cherokee, aí pegaram um hacker, montaram um clima. Ele foi lá, não me lembro exatamente como é que ele fez. Não sei se foi pelo menos de chassi dela, ele entrou pela internet, entrou na caminhonete. Entrou no módulo dela. E como começou a dirigir a caminhonete. O cara que estava dentro não fazia mais nada. Tanto é isso aí, que a Bosch tem um sistema de módulo, né? De rastro. E aí os veículos tem um sistema lá que é isso aí. Agora as montadoras colocam um bloqueio, que não é qualquer aparelho que consegue entrar no módulo. Então a Bosch tem lá o sistema que é o STA, se não me engano. Que é o security lá, né? Que você precisava pagar uma licença para as montadoras para conseguir entrar no módulo do carro para poder mexer. E aí a Bosch com o KTS, né? Que é o scanner dela, o scanner, ela já era liberado para esse tipo de veículo. Exatamente. Se bem que eu acho, quando a gente tem essas complicações das montadoras, eu só vou complicar a minha de cama. Porque hackers, você acha que hackers vai explicar? Esse aí foi o que eu acho que o cara fez mais para dizer assim, a gente tem como fazer o que você quiser. Entrar num veículo e fazer e perder a direção. Foi feito um teste, né? Foi feito um teste, mas aconteceu. Beleza? Então essa parte eletrônica, hoje ela faz parte do nosso dia a dia, não tem mais jeito. Veículo eletrônico, como os que todos hoje, todos os veículos do Brasil e do mundo são eletrônicos, tá? Não, eles são veículos digitais, analógicos, todos eletrônicos, não é analógicos, só digitais. Todos, todos, todos. Estão falando do carro eletrônico? Na minha opinião, isso é uma fria tão grande. Se eu falasse para vocês assim, qual cidade do mundo tem 20% de carro eletrônico? Em qual ano? Que cidade vocês pensaria? Paris, Berlim, Amsterdã? Nova York, em 1908. Tinha 20% de carro eletrônico. Em 1908, mais de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás o problema do carro eletrônico, qual que era? Bateria e recarga. Qual que é o problema do carro eletrônico hoje? Bateria e recarga. Aí, eles falam bem assim, ó. Se ligam o pico de luz, vai economizar a energia. E deu sem fim. Não tem que ser o carro eletrônico na tomada para encarregar uma bateria. Vai economizar a pica. Ou então eles falam assim. Quando chegar em casa, economizar a energia, não toma banho. Todo mundo, 6 horas da tarde, quando chegar em casa. Deixa eu tomar banho mais tarde, para não precisar carregar com chuveiro elétrico. E quando todo mundo chegar com a carrega elétrica, botar para carregar. Vai explodir. Então, gente, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião da voz, o carro elétrico ainda tem muito. Esse negócio de falar que 2015 cava o carro combustão não cava não. Eu não recordar, não sei se foi no Autosport, eles falaram lá, que eles resolveram, tipo assim, fizeram uma inovação, mas o problema principal que era a bateria e a energia, eles não resolveram. Exatamente. Tem o carro elétrico, a inovação é a inovação que o carro tinha lá, tem agora de novo. O problema vai ser a capacidade energética, né? Vai ser também. O Brasil não tem capacidade energética para... Aí, qual que é a justificativa do carro elétrico? Aqui e tal, né? Na Europa, agora, não está dando a guerra? Está tendo crise energética lá. O que eles fizeram? Reativaram as usinas de carvão. Lá na Europa não tem o movimento elétrico no Brasil. A do Brasil é limpa, é movimentada a água. Lá ou é nuclear ou é carvão. Ou a gás da Rússia, que a Rússia cortou. Era diesel, né? Era diesel. Aí, o que acontece? A energia, gente, a energia não sai do trabalho, tá? Ela vem de algum lugar. A energia, porque aquela carro elétrica é mais suja do que a combustão. Na minha opinião, quer resolver? Veículo etanol híbrido. A etanol híbrido. O primeiro etanol vem da cana e tá dando tudo pra todo ano. Aí sim, vai ter um... Até pela autonomia, né? O cara não vai conseguir, daqui é Cuiabá com o carro elétrico. Exatamente. A autonomia máxima que eu conheço é um carro da Jaguar, que estava lançando, que era 500 km. Ou seja, você não chega em Cuiabá. Você chega em Cuiabá, tem que parar dentro do caminho, que é 8 horas para carregar uma bateria. Você torna para ir a camada do outro dia. Não vai. Na minha opinião... Show de bola? Pessoal? O que tinha... Era isso. Alguma pergunta? Você faz uma modificação. O sistema PS, ele pode travar? Não, o sistema PS, ele tá conectado ao módulo, mas ele é independente. Aí, no carro motor, você fala. É, ou... Toda modificação, toda ação, toda ação tem uma reação. É, por exemplo, como eu falei, a caminete era 2000, na época dela não tinha partida de cenário. Eu coloquei que eles viram ali. Ok, vai funcionar do mesmo jeito. Se ela tiver essa aberta, vai funcionar do mesmo jeito. Mas, quando você faz alguma adaptação com o motor, alguma coisa, tem que checar tudo. Porque, o que que todo mundo faz, pelo menos, nos carros? Porque ele pega e sempre coloca motor, né? Todo mundo coloca motor. Dificilmente ninguém pensa no freio, na suspensão. Todo mundo pensa em botar o carro para andar mais e para parar aquilo. Como é que para? Entendeu? Então, se você botar um freio maior, você, às vezes, tem que dimensionar o sistema. Às vezes, tem que botar freios maiores. Quem já viu... Em revista, minha revista, eu já vi o Porsche. Esses Porsche de corrida. A pinça diferente é desse tamanho. A pinça. O partido parece uma língua do dragão. Esse disco é desse tamanho. Sabe como é a troca de freio de uma... Aquela Audi... Aquela Audi RS4, aquela perua de esportiva? A troca das quatro rodas dela? Das peças? Qual é um número bem cabuloso aí? Cabuloso. Isso quase... 110 mil? Quase. 137 mil. Os quatro discos e os dois jogos de pastilha daquela perua lá. 137 mil. Roberto, a High Loops tem uma fama, principalmente a Pitbull, o 2005 Jump, de ter um desgaste excessivo de pastilha. O disco é pequeno para o tamanho e o peso da caminhoneta. Isso mesmo. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. O resto eu fiz uma pergunta muito boa ali, olha. Sobre por que a primeira geração da High Loops e Pitbull teve fama de gastar freio. Olha a diferença aqui, olha. Olha. Essa aqui é a primeira geração, olha. Olha. Até 2015. Olha o tamanho da pastilha. Até o japonês ali era de projeto, sabia? É o japonês. Os melhores carros no japonês. O que aconteceu? A pastilha muito pequena sobrecarregava a parte de cidra aqui. E aí acontecia de desgastar rapidamente. Embora desgaste esse símbolo de pastilha, esteja relacionado com tudo o que a gente falou e sistema e modo de condução. Quem lembra que existem pessoas que andam com o pé na hebreagem? A gente já viu? Com o pé na hebreagem. Em cima do pé. Em cima do pé. Bem assim, nem sente mais. Agora, tem gente que anda com o pé em cima do freio, que é o carro automático. O carro automático tem um porta-pé, bem ali do lado esquerdo. Tem que ter esse pé lá. Ele está lá. Como eu falei no começo, exatamente. Como eu falei no começo, a gente só usa o pé direito, né? Tanto para frear quanto para acelerar. Porque se você usasse o pé esquerdo, você podia ser, no momento de aflição, você meio que errar o pé ali. Então, é só o direito do carro automático. E as pessoas agora estão andando com o pé no freio, que era desgaste excessivo. Então, tem que tirar esse costume. Isso é costume. Então, na raios, o que mais? Veículo automático gasta mais freio. Por quê? Não tem freio motor do caminhão de manual. Caminhão de manual, você troca de máquina, você pode reduzir e auxiliar na frenagem. No caminhão automático, não. Você só para no pedal. Só no pedal, mesmo. Então, vai gastar mais partilha. Tanto é que aumentou o tamanho da partilha. Defeitos que vocês podem pegar lá, não depende de uma partilha. Receber, adiantar para vocês aqui. É, envidramento. Ah, eu não potei minha partilha aqui em vidro. Envidrar, aqui na parte da fibra onde freia, tem que ser sempre opaco assim. Sempre opaco. Você tira uma partilha trabalhosa aqui, parecendo um espelho ou um vidro, daí surgiu o envidramento. Ela tem que poder de frenagem, porque endurece a superfície. E se ela ficar dura, ela começa a perder com pressão. Amanhã, qualquer. Uma lixa grossa, se a lixa a partilha é boa. Colocou e vidrou. Vidrou por quê? Às vezes uma manfeada bruxa. O cara está passando novinho e ele... Tcham! Esquentou. Esquentou. Outra coisa. Dica de direção. Após uma freagem, após uma frenagem muito forte, se possível, não pare o carro imediatamente. Anda alguns blocos filhos para... Porque todo o veículo, ele é ventilado a ar, tá? Ele tem ali do lado do espelho de rota, tem um defetor ali, ó. Fica a roda. É um defetor. Aí o defetor fica a pinta ar para tirar o sistema. Então, se você freia e para, você vai parar com o motor sobreaquecido. Ou o motor com o frio sobreaquecido. Aí pode vir da partilha ou empenadinho. Então, se você tem uma freada bruxa, o ideal é tomar um nada com os quilômetros para depois parar. É claro, se você tiver, tem uma ponte quebrada, você não vai passar a ponte, né? Freio, enfim, entenderam, né? Situações, dicas que você precisa adaptar durante o dia a dia. Por isso que esse cara pode... Outro... Outro... Outro bolinho que a gente pega muito. Como também a gente está no Corelota, ele pide a peça e a reclamação de pessoas lá. Chamar de peça. O correto... O correto é trocar de partilha junto. mas o disco é muito caro, aí existe uma coisa chamada básica do disco, o que eu vou falar? Você leva no torno, tem máquinas específicas para isso, tem torneiro que faz nos torneiros no motor mecânico normal, aí você precisa tirar, porque vejam só, esse é um disco usado, é um disco usado dando bobeira aí, aqui, onde a pastilha vai pegando aqui assim ó, onde ela vai pegando, ela não tem um desgaste uniforme, devido a vários fatores, até uma dureza mais ou menos em algum ponto aqui da frenagem, ou do próprio disco, o disco ele vai ovalizando, ele vai ficando ondulado assim ó, ao invés de ficar essa superfície reta, ele vai ovalizando, e aí dá ruído, outro lugar que dá ruído, é que quando você vai pisando muito o freio ó, olha a pastilha aqui, você está vendo que ela pega dentro, embaixo do disco aqui, aqui ele cria a famosa rebarba, e quando você bota uma pastilha nova, essa quina pega na rebarba, e faz um barulho absurdo, sem falar que é permitido com frenagem, aí na hora que vocês tiram, ou a gente tem que tirar a quininha aqui para montar, porque a vida real é diferente da vida do manual tá gente, é diferente, não tem tempo, não tem dinheiro, aí nós temos nossas técnicas, que é levar no esmeril, tira essa quininha aqui, para melhorar o encaixe aqui, na pastilha. Então não é uma regra, no caso, o cara faz assim, para montar, tem que lixar a pastilha. Não, pastilha não precisa lixar para montar. Tem umas pastilhas. É que tem uma pequenininha bem aqui né, não, aquela ali é, se eu não me engano, aquilo ali é para refrigerar, é, é, frutos do ar, não é para rebarba, porque o manual manda, tem que dar um passo ao local disso, porque o freio só funciona se tiver assim ó, entendeu? Só funciona se tiver assim, se não tiver assim, aí não funciona direito. Vai estar problema de pedal de freio e tudo. Quanto teve que, a quilometragem mais ou menos, de autoridade em busca? Vocês estão vendo que é novo aqui né, eu troquei essa semana. Eu botei, estava com 264 mil, agora está com 320. Então o disco partilha na minha camionete, é, eu troquei a partilha duas vezes, durou 46 mil mais ou menos. Na faixa de 40 mil do outro, troca a disco partilha. Depende muito também do jeito que você está andando né. Do jeito que ele dirige, do local que ando. Teve camionete aqui, da partilha de freio, gastar com 7 mil quilômetros. O original de fábrica, devido muita, muita lama, muita terra onde anda. Então, é, e outra coisa, eu não sei a Bosch, mas peça de freio não tem garantia tá. Peça de freio não tem garantia, porque é desgaste. É muito relativo o defeito dela, é muito relativo. E na maioria das vezes está relacionado ou a condução do veículo, ou erro de montagem, ou falha no mau uso. É difícil ou a faixa vem ruim. A não ser, como a gente estava conversando com o Jefferson aqui, da concorrência, várias camionetes em várias situações a partir de outro problema. Desgaste excessivo e freando pouco. Ruim e gastando rápido. Aí detectou-se o padrão. Agora, se você tem um produto como esse, ou como aquele ali, esse que a gente está falando do, da, de cerâmica. O produto superior, premium. Cerâmica vem da Fórmula 1. A Fórmula 1 é usada tudo cerâmica lá. Entendeu? A Fórmula 1 é o laboratório de análise dos veículos que a gente anda hoje. Freio ABS veio de lá. Diversas suspensão ativa veio de lá. Diversos fatores testados lá e põem a nível comercial. Então, o componente novo com o meio de cerâmica é dificilmente dará problema. É impossível? Não. Não é impossível. Mas tem que ter um padrão. Ah, aquele lote de pastilhas, todo mundo reclama nele. Então, geralmente de fabricação. Fala-se muito porque os discos do freio são feitos por um material reciclável. Isso. Será que é isso aí mesmo? Não, porque na metalurgia tudo tem que ser retido. E não há nada que furte mais do que fogo. Até ouro precisa furar ouro. E o que lá tem que colocar fogo. Então, toda aquela impureza que tiver vai ser eliminada ali. Qual que é o problema da sucata? Quando você está pegando um ferro novo, você vai lá o ferro novo, pega o minério e você faz. Aqui vai ser o ferro... Pode inventar um número aqui qualquer, tá? O ferro mil aqui, ali o forjado, ali o titânio. Na sucata, o caminhão vem aqui e carrega tudo. Todo tipo de ferro vai junto. E ele joga dentro do forro tudo junto. O doce, o titânio, o forjado então. E para tirar, para separar esse ferro depois. Então, por isso que geralmente ferro reciclado é usado em construção. Prego, ferro de construção, trilho de trem, lugares assim. Parte automotiva geralmente é ferro novo. Entendeu? Se bem que uma campana de um disco é uma coisa grosseira. Agora peça de motor com certeza ferro do. Devido a tratamento térmico em tudo. Show de bola, Mireiro? Alguma dúvida? Então o que eu tinha era que vocês vão falar de ação. Muito bem, não sei como agradecer. Porque assim, o projeto era fazer alguma coisa simples. O Neto veio e deu uma aula de freio. Falou de ABS, falou de freio apator, freio a disco, passinho de cerâmica e tal. A gente só tem que agradecer aí pelo meio da nossa equipe. E vamos lá, salve de palmas. Pra Jesus Cristo, né? A gente falou que o professor não fez isso aqui. Muito bom aí. Estamos aí, Mireiro. Eu peço só que vocês se inscrevam no canal lá e da like. DDA454. Então, eu vou chegar em casa e vou dar uma olhada no vídeo. Como é que ficou. E tem que ter um áudio. Aí conforme for, porque a gente tá aí certinho, eu mando pro gestão o link e eles soltam o grupo. Maravilha. Vem estragando também. VDA454. VDA454. Vai lá. Show de bola, gente. Muito obrigado a todos. Eu sou meio prolixo, né? Porque eu sou meio, eu falo demais, não sei. Mas... É. Não vou botar nele domingo, tá? Porque ele não saiu nessa eleição, mas... Mas na próxima eu me garanto, hein? Então, vamos lá, gente. Manda um abraço pra todo mundo aí. Como é que a gente se põe na internet? Vamos gravar, então. Vamos pôr o link aqui. Fala alguma coisa lá. Pegou de surpresa. Pegou de surpresa. Então é isso aí, gente. Um abraço pra todos aí da internet. Um abraço. Todo mundo junto. O Ricardo da Bosta tá aqui conosco aí. Obrigado aí, pessoal. Foi muito bom o aula. Muito produtivo. Beleza? É isso aí. Show de bola. Até mais. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.